Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração, e confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso aceitar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me nego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco, e tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas E nessa loucura, me dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo, eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, e tem saudade, e ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, e tem saudade, e ainda você quer viver pra mim Música